Em Brasília, uma comunidade se reúne para celebrar a Semana Santa com muita oração e aprendizado. Estes jovens e adultos de todas as idades fazem parte da comunidade católica Shalom e se mobilizaram desde o início do ano para organizar o evento. O retiro, que é aberto ao público, só se encerra na noite de domingo com a celebração da Santa Missa. Até lá, muitas atividades estão previstas. Hoje nós tivemos uma pregação falando sobre a obediência de Cristo, que vence a desobediência do mundo como um pecado. Ontem tivemos uma adoração também para poder mergulhar nesse Cristo que vai se dando, que já sabia aquilo que Ele iria enfrentar. Hoje teremos a Via Sacra, teremos esse momento de aprofundar toda a paixão de Cristo. Marina, que é consagrada da comunidade há um ano, preferiu abrir mão das viagens e descanso em casa para viver tudo o que Cristo tem a nos ensinar nesses dias. Eu busco muita profundidade e eu sei a importância que tem de bem viver uma Semana Santa, porque é a semana mais importante do meu ano, eu sendo católica. Maurício, que veio de Fortaleza para morar em Brasília, espera se aprofundar ainda mais no chamado de Cristo. Na minha experiência própria, eu posso garantir que realmente é um chamado próprio de Deus. Ele que tocou a minha vida, tocou a vida de muitos, desses jovens, de todas as pessoas que estão aqui hoje, para estar seguindo Ele nesse caminho de Calvário, nesse caminho de cruz e ressurreição. Com a certeza na ressurreição de Jesus, que será celebrada intensamente no domingo, por aqui todos permanecerão em louvor, adoração e aprendizado. Tu és meu pai, meu pai. E aí E aí E aí